Você me tem fácil demais Você sorri e me propôs Que eu te deixasse em paz Me disse vá e eu não fui Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou você Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou você Você me diz o que fazer Mas não procura entender O que eu faço só pra agradar Te agradar Me diz até o que vestir Com quem andar, onde ir E não me deve provocar Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou você Não faça assim Não faça nada por mim Não faça nada por mim Vá pensando No mundo você é quem faz Música, letra e dança Música, letra e dança Tudo em você Tudo em você É fugaz Tudo em você Tudo em você Quem lança Quem lança Lança mais e mais Só vou te contar um segredo Não, nada, nada, nada de mal Nos alcança Pois tendo você Meu brinquedo Nada machuca Não, nada, 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 nada Nem cansa Então, vem me dizer O que será Da minha vida Sem você Noites de frio Noites de frio Dia não há E um mundo estranho Pra me segurar Então, aonde quer ser lá É lá Que eu vou estar Amor esperto Tão bom te amar Tudo de lindo Eu faço Vem com você Vem feliz Você me abre Seus braços E a gente faz Um país Você me abre Seus braços E a gente faz Um país Um país Que a gente faz Você me abre Teu Um país Que a gente faz Obrigado.